Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira já começou. Dois homens foram presos na noite de ontem depois de assaltarem frentistas de um posto de combustível e paradas de ônibus no Campo Salles, Zona Oeste de Manaus. Bruno Fonseca tem as informações. Olá, bom dia. É isso mesmo. Jackson Lima, de Albuquerque, de 39 anos, e Elton Santos da Silva, de 19, foram presos em flagrante na noite desta quarta-feira depois de cometer arrastões e assaltar este posto de combustível aqui na Avenida Dona Utilha, no Campo Salles, Zona Oeste da capital. De acordo com a polícia, que fazia o patrulhamento na via, percebeu que a dupla estava em fuga em uma motocicleta de cor vermelha e sem placa. Eles haviam cometido assaltos em paradas de ônibus e logo em seguida, nesse posto, onde conseguiram roubar a renda do local, que não foi divulgada, e também os pertences dos funcionários. Não é a primeira vez que a gente é assaltado aqui, inclusive essa área é muito perigosa, a gente é assaltado constantemente. E embora a gente tenha o apoio dos policiais daqui do 20º, que foram bem como sempre, foram bem competentes, não é a primeira vez, a gente está cansado de ser assaltado, inclusive teve o mês de dezembro que foram inúmeros assaltos, não tem nem como te falar a quantidade de assaltos porque a gente perde a conta. Durante a abordagem foram apreendidos um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e a moto que eles estavam e que tinha restrição por roubo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E teve mais prisões na tarde de ontem. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Eles são suspeitos de matar apauladas e afacadas o eletricista Nelson Melo da Silva na Cidade Nova. O crime foi motivado por ciúmes. Alisson Mota tem os detalhes. Priscila, o Ismael de Souza foi preso ainda na tarde de ontem por volta de uma e meia. Segundo a polícia, ele foi até o 27º DIP atrás da esposa dele, Marcela Oliveira, dando um nome falso. Foi quando os policiais o identificaram e ele confessou a participação no crime. Lá, ele disse ainda onde estava o outro suspeito que o ajudou, um adolescente de 16 anos que foi apreendido no mutirão na zona norte aqui da capital. Os dois foram encaminhados aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foram ouvidos sobre o caso. De acordo com o delegado titular, o Ismael disse que foi coagido por Marcela e que foi ela que atacou o eletricista com a perna manca. Ainda há pouco, ela se apresentou aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia com um advogado e conversou com a nossa equipe. O nosso já estava dentro de casa. Foi quando o Ismael pegou e chegou com o outro. Aí ele pegou e me chamou. Marcela, eu não aguento mais. Eu tenho esse homem de tio, eu gosto de tio, eu não quero esse homem aqui. Já a morte acontece dentro do meu quarto. O Ismael continua preso aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia e mais tarde deve passar por uma audiência de custódia. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Alisson Mota para o Boletim Tempo. E olha essa história absurda que aconteceu em Parintins, na Vila Amazônia, que fica a 30 minutos no município. Um homem matou a própria mãe com três facadas. Ele já foi preso. Quem nos conta esse caso é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos do Boletim Tempo. Parintins está em choque com a morte de uma senhora de 36 anos, morta pelo próprio filho. Este cidadão aqui, que começou a esfaquear a mãe, ela estava de costa. Ele desferiu a primeira facada, atingindo a cabeça da vítima. Vamos conferir a informação. O crime abalou a opinião pública. Narciso Souza e Souza, 23 anos, desferiu três facadas na mãe, a cabeleireira Maria Júlia de Souza e Souza, 36 anos. Uma das facadas perfurou o coração, causando morte instantânea. Acompanhe o momento que a vítima era socorrida no porto de Vila Amazônia. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Gente, é como eu não falar. Um, dois, três e a gente tira. Porque se não vai aqui, vai dar problema. Não dá não, eu tô pressionando aqui. Chegou a ambulância. Chegou a ambulância lá, ó. Qual é? Aqui. É, tem que tirar. Então, não. Essa é a ambulância do meu lado. Tem que ter na cabeça ainda. Ah, não. Isso, hein? Depois de matar a mãe, Narciso fugiu para a floresta. Foi perseguido e preso por policiais que trabalham em Vila Amazônia. Demonstrando frieza, disse que matou a mãe porque ela o ameaçava. Em 2015, Narciso foi preso porque espancou violentamente a própria mãe. Solto por ordem judicial, ele ficou proibido de se aproximar 300 metros da vítima. Mas ontem, ele voltou à casa da cabeleireira para matá-la. Vila Amazônia, Priscila, é uma comunidade que fica aqui bem próximo de Parintins. E ela é uma comunidade muito populosa. Ela tem ligação com o Pará pela estrada. Através dela, se chega ao município de Juruti, no estado do Pará. E através de Juruti, se chega em Santarém, no estado do Pará. O crime abalou todas as comunidades que estão ali no entorno, ao longo da estrada. Muita gente veio para a Vila Amazônia acompanhar, inclusive, o embarque da vítima para a cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E nessa quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas homenageou autoridades que tiveram trabalhos destacados no Amazonas em 2017. Foram 15 homenageados entre magistrados, políticos, militares e artistas que receberam a medalha e o diploma da Ordem do Mérito Judiciário de 2017. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da corte, desembargador Flávio Pascarelli, que destacou os mutirões de justiça para agilizar processos no Amazonas. Nós estamos fazendo mutirões hoje na VEP, que é a vara de execuções penais. Temos ido, inclusive, ao sistema penitenciário fazer isso. A Ordem do Mérito Judiciário é a maior honraria do Tribunal de Justiça do Estado. E agora vamos de esporte. Ontem teve jogo decisivo na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil e foi ao melhor estilo do futebol, recheado de emoções do início ao fim da partida. Manaus ou CSA de Alagoas. Quem se deu bem? Você confere agora. Último minuto de jogo. Pênalti para o Manaus. Nena para a cobrança e... Sabe aquela partida que acontece de tudo? A trave estava no caminho do CSA. Já o Manaus encontrou a rede com o zagueirão Delric. Atrás do placar, um time de Alagoas foi ao ataque. O empate veio no final do primeiro tempo com o Giva. Foi aí que o goleiro Mota, do CSA, entrou em cena ao provocar a torcida com gestos. Em vez de apoiar o time dele, está chegando o goleiro, não entendi porquê também. Mas eu fiz só isso, não provoquei nada não, só mandei ele gritar mais que estava muito baixo. E o time dele começou bem o segundo tempo e por várias vezes esteve perto de desempatar a partida. Neste lance, um grande susto. O goleiro Jonathan, do Manaus, desmaiou depois de um choque com o zagueiro Delric. Ele saiu de ambulância. Delric também teve que deixar o campo. Sem ambulância, o jogo ficou parado por 25 minutos. Só quando ela retornou, o jogo pôde ser recomeçado. A Milton, do jeito dele, grandão, mas de boa técnica, dava ritmo ao time. E saiu dos pés dele este golaço, o segundo do Manaus. Conseguiu dominar no peito, acertou um chute raro ali, que ele não vai acertar nunca mais aquele chute. Mas na comemoração, tirou a camisa, levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com um a mais, o CSA teve que buscar o ataque de novo. E sabe quem estava no caminho? A trave novamente. Só dava o time de Alagoas. Nesta falta, Milton salvou. Mas no escanteio, o zagueirão Leandro escolou para empatar. O CSA já tinha conseguido alguns feitos na Copa do Brasil, como eliminar gigantes do futebol brasileiro, Vasco Santos. Mas diante do modesto Manaus, clube que tem apenas seis anos, o time sofreu. E a classificação só veio no último minuto de jogo. Último minuto de jogo. Bola na área. Nena, tenta uma puxada. O árbitro ver mão. Pênalti. Era fazer e classificar. Ou perder e dar adeus. Nena, para a cobrança e... O CSA saiu de Manaus com 500 mil reais no bolso. E o carimbo para a próxima fase. O adversário será o São Paulo. E olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você que acompanha a programação da TV em Tempo. E é com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Muito linda e apresentável hoje, né? É, né? Bom dia, Priscila. Tudo bem com você? Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo de hoje. Olha só. A gente vai trazer hoje muitas informações do nosso programa da Comunidade, como acontece todos os dias. E hoje tem polícia, tem ronda policial. E a polícia fechou uma oficina que fabricava armas caseiras na zona norte da cidade. Vários materiais e munições foram apreendidos. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Três mulheres foram presas ontem em Manaquiri. São notícias do interior do estado. Elas já vinham sendo investigadas por tráfico de drogas. E a polícia conseguiu aí juntar provas suficientes para levar as três presas. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado que pelo menos 400 mil pessoas foram prejudicadas na zona sul da capital. Por quê? Roubo de fios de cobre de empresas que prestam serviço de telefonia e de internet. A polícia prendeu uma pessoa suspeita do crime. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado mais polícia no programa da comunidade. Um homicida e traficante conhecido como Sandrinho foi preso. E daqui a pouco a gente vai trazer informações da coletiva. Porque segundo a polícia ele é suspeito de pelo menos 14 homicídios. E ele é autor e mandante de várias execuções. Parece que ele faz parte de uma das facções criminosas que comanda o tráfico de drogas na região norte. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. E a gente também vai trazer o nosso quadro agora Tô Chique. Ufa, né? Não é só a polícia que tem hoje. Não é só essas notícias assim tristes, mas que são inevitáveis. A gente precisa dar. Hoje também tem coisa boa. Tem o nosso quadro agora Tô Chique com o estilista Jean Carlos. Que vai trazer várias dicas para este carnaval. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Você que tem do outro lado pode mandar sua mensagem, mandar seu vídeo. Pelo 99421 7147. Fica ligado. Daqui a pouquinho 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí